É exatamente isso, o TikTok ele dá voz a quem não tem, é uma ferramenta que o algoritmo é até difícil um pouco de entender, eu sou um cara que eu não consigo me adaptar ao TikTok, eu já tentei dancinha, eu falo eu não nasci pra dançar, é tipo assim, vem surgindo diversas e diversas pessoas através do TikTok hoje em dia, então tipo assim, o boom da Léo Escléia foi quando surgiu o TikTok, o TikTok tá no hype em quanto tempo mais ou menos, ou foi desde o Musical.ly, porque era um Musical antigamente né? Isso, era no Musical.ly, só que a Leros ela cresceu no finalzinho de 2020, então foi no período da pandemia. Foi TikTok mesmo então. Porque é o TikTok meio que parou. Nossa, muito recente então véi. Muito recente. Foi o que, dois anos? Eu acho que menos de dois anos. É menos de dois anos. Então tá bem aí. Nossa véi, e tá com quanto hoje no TikTok? Doze. Doze milhões. Doze milhões. E quatro no... Mano, no Instagram. Doze milhões de pessoas. Pra mim é surreal isso, porque eu gravo as minhas coisas lá no quarto né? É. Tudo no meu universozinho, no universo da Leros, a gente não imagina a dimensão que isso toma, então às vezes eu vou num lugar, tem gente que me conhece desde idosa, desde criancinha, de todas as idades, eu fico, caraca. É muito isso. Tá chegando em lugares que eu nunca nem imaginei, eu queria tipo assim, o que eu queria com a internet, era chegar aqui, através da Leros Cléia. Tipo assim, cara, a partir do momento que eu percebi que eu tava tirando um dinheirinho suficiente pra pagar minha fatura, eu saí do meu emprego. Porque tipo, pra mim é muito melhor eu criar o meu horário, criar a minha vida, ser meu próprio chefe, mesmo ganhando menos, mas tendo saúde mental, do que ficar um doido, chegar em casa só pra dormir, não viver nada, sabe? E ganhar e no final não saber usufruir do meu dinheiro, então pra mim não tem... Isso é um pensamento alavancador, né? É um pensamento que impulsiona você. E poucas pessoas têm essa coragem, porque realmente tem que ter uma coragem de você sair do certo pra o incerto. E é difícil pra caramba, eu trabalhei no shopping já. E através dessas atitudes que a gente cresce. Eu acho que é aí no risco que a parada funciona. Porque tu fala assim, pô, tá dando pra pagar aqui, então vou investir mais aqui pra ver se vem mais através daqui. E véi, genial.